Gente, prestem atenção aqui. Na apresentação de hoje, trataremos das novas regras para a aposentadoria que começarão a valer em 2022. Vamos combinar o seguinte, eu dividi todas essas mudanças, novas regras em módulos. No módulo de hoje, nós trataremos das regras atinentes, ou seja, das regras aplicáveis ao regime geral de previdência social. Leia-se INSS. Você que está ligado ao INSS, essas regras se aplicam a você. Contudo, nós já produzimos um artigo e aí eu vou retirando os módulos desse artigo para te explicar o passo a passo. Então, nós vamos tratar das regras de transição por pontos, o que mudou. Nós trataremos também da aposentadoria do professor. Trataremos das exigências que não mudam, ou seja, permanecem as mesmas regras, mesmo com a reforma da previdência. Enfim, trataremos das mudanças aplicáveis aos servidores públicos da União, tendo em vista que a reforma da previdência instituída, criada pela emenda constitucional número 103 de 2019, que passou a valer em 13 de novembro de 2019, se aplica ao regime geral de previdência social, ao INSS e aos servidores públicos federais da União, em que pese a emenda constitucional prevê a alteração no sistema geral, coube aos estados e aos municípios e distrito federal criarem as suas próprias regras. Como são regras locais, nós trataremos posteriormente, em outras oportunidades, cada regra especificamente direcionada para o respectivo estado, ou se for o caso, inclusive a regra municipal, nós vamos repercuti-las aqui. Mas, como eu ia dizendo, para a apresentação de hoje, trataremos apenas das regras aplicáveis ao INSS, combinado? Para facilitar aqui a sua compreensão. Walter, eu quero saber de outras regras, porque essa situação não me interessa. Basta pular essa apresentação e procurar o assunto, o tema que lhe interessa aqui no canal. Então, vamos lá. Sobre as novas regras da aposentadoria para 2022, nós temos mudanças importantes. Dentre essas alterações, nós temos três regras de transição. Eu creio que aqui seja o tema mais solicitado aqui em nosso canal, são as regras de transição. Essas regras, pessoal, elas são aplicadas para quem já estava no mercado de trabalho, ou seja, já era segurado da previdência social. E são as três. A regra de transição por pontos, a regra de transição por idade mínima e a regra de transição na idade da mulher para ter direito à aposentadoria por idade. Vocês irão compreender na sequência que logo agora, no início do ano, no dia 1º de janeiro de 2022, já tem alteração aqui na aposentadoria por idade, no caso das mulheres. Pois bem, como eu disse anteriormente, a partir das mudanças, quem solicitar a aposentadoria, um dos principais impactos, e eu disse isso logo no início da nossa apresentação, será na idade mínima, que agora é um requisito obrigatório, para as mulheres. Aqui eu creio que seja o maior impacto será na idade mínima das mulheres que pedir aposentadoria por idade. Ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima para a mulher conseguir se aposentar, lembre-se, estamos nas regras de transição. Isso só vai aumentando a partir de agora. A partir de 1º de janeiro, a idade mínima para a mulher conseguir se aposentar, será 61 anos e 6 meses. Por que eu estou te explicando e dando ênfase nisso? Porque até 31 de dezembro de 2021, essa idade aqui que aumentou, ela era de apenas 61 anos de idade. Então só com isso nós tivemos aqui um aumento de 6 meses. Antes da reforma da Previdência, as mulheres se aposentavam com 60 anos de idade. Então nós já estamos em 2021, isso só vai aumentando. A reforma entrou em vigor em 13 de novembro de 2019. De lá para cá, só vem aumentando a idade mínima para a mulher se aposentar. Nós estamos agora em 61 anos, a exigência da idade mínima. Em 2022, acrescenta-se mais 6 meses, portanto 61 anos e 6 meses, a exigência da idade mínima para que as mulheres consigam se aposentar. Vamos compreender, portanto, a regra de transição por pontos. Aquela regra de transição anterior, lembre-se, por idade, vamos compreender agora a regra de transição por pontos. Na regra de transição por pontos, a partir de 1º de janeiro, e eu friso aqui a partir de 1º de janeiro porque você pode pedir, pode solicitar, pode dar entrada na sua aposentadoria com data retroativa. Então, é bom registrarmos isso daqui. Mas o fato é que, na regra de transição por pontos, a partir de 1º de janeiro, para que você consiga a sua aposentadoria por tempo de contribuição, Então, os segurados terão que atingir, prestem atenção aqui, somando-se a idade mais tempo de contribuição, 89 pontos, no caso das mulheres, regra de transição por pontos. Lembram-se? Então, no caso das mulheres, 89 pontos e no caso dos homens, 99 pontos. Isso aqui é o resultado, é o resultado dessa soma da idade mais tempo de contribuição. O resultado tem que ser esse aqui, ok? Lembrando que, até 31 de dezembro de 2021, as regras eram 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos de contribuição, no caso dos homens. A soma por pontos, portanto, era menos tempo de contribuição, tínhamos aqui uma pontuação menor. Então, a soma dos pontos eram até 31 de dezembro de 2021, 88 pontos no caso das mulheres e 98 pontos no caso dos homens. Isso aqui vai aumentando enquanto estivermos na regra de transição. Prossegue aqui até 2033, para que vocês tenham uma ideia. Combinado? Quando tiver 105 pontos aqui, vai estagnar no caso dos homens e prossegue a contagem no caso das mulheres. Para quem vai pedir, solicitar a sua aposentadoria, e você hoje pode fazer isso no aplicativo e no site meu INSS, ou comparecer em uma agência do INSS, ok? Então, se você vai solicitar a sua aposentadoria pela regra de transição da idade mínima, preste atenção. A exigência é ter 62 anos e 6 meses de idade, no caso dos homens, e 57 anos e 6 meses de idade para as mulheres a partir de 1º de janeiro de 2022. Sempre lembrando, vou insistir nisso, vou repetir aqui a exaustão. Você pode pedir o seu benefício com a data retroativa, se você preencheu ou presume que irá preencher os requisitos antes de 1º de janeiro de 2022. São necessários 30 anos de contribuições ao INSS para mulheres, nesse caso aqui, ok? Na regra de transição da idade mínima. Regra de transição, idade mínima. São necessários 30 anos de contribuição, no caso das mulheres, e 35 anos de contribuição, no caso dos homens. Neste ano, a idade mínima exigida é de 62 anos e 57 anos, respectivamente, conforme eu disse aqui acima, ok? Na nossa próxima apresentação, vamos tratar do pedágio, a exigência do pedágio. E aí eu vou te explicar o que é o pedágio de 50% ou o pedágio de 100%. Será o tema da nossa próxima apresentação. Por isso que é importante que você esteja inscrito neste canal, com o sininho das notificações devidamente ativado, a fim de que você seja avisado quando eu fizer uma nova publicação com temas importantes, como esse que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, deixa o seu joinha, clica nessa mãozinha que está abaixo do vídeo, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, milhares, vejam, milhares de trabalhadores precisam saber dessa informação. Por isso que eu te convido a compartilhar este vídeo em suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, enfim, em todas as suas redes sociais, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação. Obrigado. 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 Obrigado.